Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e eu nem ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu vi que tava tomando uma proporção meio esquisita, então eu achei melhor já esclarecer isso, até porque é uma questão de lore, não é verdade? Temido lore, não é? Porque eu sou uma Maria Lorinha. Zé Lorinha... Maria Lorinha, né? Enfim. Enfim, gente, eu vim falar sobre a polêmica postagem no perfil do Twitter do 4EachTaste, ou 4EachTaste, e aí eu vou explicar tudo pra vocês o que significa esse 4EachTaste, porque levantou uma polêmica absurda e... Não entendi o porquê. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like, porque me ajuda a também espalhar esse vídeo pra mais pessoas, pra mais fãs de Resident Evil, novos ou veteranos também. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Bem importante. E compartilhe o nosso canal com seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. E tá vendo essa linda camiseta aqui, ó? Ela é da nossa coleção na loja, então vai lá em residentevildatabase.com barra camisetas e adquira a sua. Eu vou tirar algumas de linha, galera, então fiquem ligados. A gente tem várias estampas muito bonitas lá, e a qualidade é maravilhosa. Elas vêm cheirosinhas também, então olha, sério, é um baita produto e é uma forma de ajudar o Resident Evil Database também. Tá, vamos lá, né, gente? Bom, o que que aconteceu? Alguns dias atrás, mais precisamente no dia 22 de agosto, o perfil oficial de Resident Evil no Twitter, que é o arroba RE Underline Games, postou a citação For Each Taste. E enlouqueceu uma parcela muito grande da comunidade, fez mais barulho do que eu esperava, na verdade. Por quê? Porque muita gente começou a especular o que que poderia significar o For Each Taste, se seria algum indício de um novo anúncio de um jogo. E principalmente por causa do número 4, imaginaram que teria alguma coisa a ver com o esperado anúncio aí do Resident Evil 4 Remake, né, o 4 Remake que não foi anunciado ainda. Vamos chamar de suposto. Suposto Resident Evil 4 Remake. A galera tava achando que seria anunciado na Gamescom, que seria alguns dias depois, mais precisamente, no último dia 25 de agosto. Gente, a Gamescom passou, a gente não teve nenhum anúncio de jogo novo de Resident Evil, inclusive, tava especulando até que fossem anunciar o Revelations 3, que vai se chamar de Outrage. Cara, tudo errado, sabe? A gente não teve nem novidade da DLC do Village, que a gente já sabe que tá em produção, porque ela foi anunciada na E3 desse ano, em junho. E aí, algumas pessoas me pediram pra falar sobre esse post do Twitter aqui, e eu achei importante também relembrar do que se trata o For It Taste. Afinal de contas, é uma frase bem conhecida da fanbase de Resident Evil, mas muita gente não conhece. E tá, tudo bem. A única coisa que eu não gostei foi a forma como algumas pessoas vieram me cobrar. Foram pouquíssimas, é claro, mas assim, né, gente, sempre lembrar que eu não sou obrigada a nada, tá bom? Principalmente esse tipo de coisa. Mas enfim, ó, se você foi uma pessoa que pediu, principalmente com educação, por favor, já deixa o like pra ajudar, tá bom? Porque eu tô atendendo pedido de vocês aqui. Tá, o que que é o For It Taste? Gente, For It Taste nada mais é do que uma citação de um file do primeiro Resident Evil, o Resident Evil 1, lançado em 1996, e que também aparece no seu remake de 2002. E o file em questão, em que aparece o For It Taste, é o famoso Keeper's Diary. E ele relata a progressão da infecção do T-Virus no zelador da mansão, em um guarda da mansão. Então, assim, primeiro ele tá lá de boas, aí dias depois ele é notificado do vazamento do vírus no laboratório, e aí depois começam a aparecer os primeiros sintomas, e já no final do file, ele tá perdendo a consciência, aí a ponto de escrever o número 4, que seria o dia do mês, só que ele não completa, o It, que significa, tipo, coceira, está coçando, e esse é um dos sintomas decorrentes da decomposição da pele, tanto que durante o file ele fala que apareceu uma bolha no pé dele, que ele tava com uma bandagem nas costas e tudo, mas essa bolha no pé dele, ele puxou e saiu uma carne podre, ou seja, ele tá começando a entrar na composição, ele tá apodrecendo como um zumbi, e também a palavra Taste, que significa delicioso, né? A gente tem o McTaste, não tem, então? Do Big Taste, né? Do McDonald's, então, McDonald's, paga nóis, olha a propaganda de graça aqui, que insano a fila do pão, né? Mas, enfim, a palavra Taste significa delicioso, né? Saboroso. Até porque na página anterior, ele fala que ele se alimentou da carne de um colega de trabalho, ele fala que o Scott veio, tava de cara feia, e ele foi lá e matou ele, e, portanto, a gente entende que ele se alimentou, porque ele tava já se transformando, né? E o zumbi, ele se alimenta de carne humana. Ou seja, o For Eat Taste é isso, é o cara que tá perdendo a noção da racionalidade dele, então, lá pro final do file, ele já tá escrevendo uns bagulho que não faz nenhum sentido, coça, 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 e o For Eat Taste é o final, ou seja, o cara já tá loucaço de T-Virus ali. E é só isso mesmo, tá, gente? Esse file não tem nada a ver com Resident Evil 4, e, pra falar a verdade, ele até teria mais a ver com o Resident Evil 5, porque ele meio que aparece como um fanservice aí na DLC Lost in Nightmares, que se passa no castelo do Spencer, fundador da Umbrella e dono da mansão do primeiro Resident Evil, que, inclusive, tinha o nome dele, que era a Mansão Spencer, ou Spencer State, em inglês. Resident Evil tem uma Community Manager, ou seja, uma gerente de comunidades internacional, mais conhecida apenas pelo nome de Kat, pelo apelido de Kat. E ela ressaltou, logo depois dessa bagunça, ela foi lá no próprio tweet mesmo, e ela ressaltou que os novos fãs estavam tipo What? E deu risada por causa desse post. E um dos trabalhos de Community Manager, ou seja, um gerente de comunidade, é justamente alimentar o feed das redes sociais da marca pra qual ela trabalha. Então, foi a Kat que fez o post no Twitter oficial de Resident Evil. Ela chegou até postar no próprio Twitter dela depois, no Twitter pessoal dela, que é o arroba Katastrophe. Ela reforçou que fez apenas por diversão, pra gerar engajamento, pra gerar meme, até porque essa frase do For It Taste é um meme aqui no Brasil, por exemplo, entre a comunidade brasileira. A gente fala muito do coça gostoso, porque o It Taste a galera traduz como coça gostoso. Então, é aquela coceirinha gostosa. Olha, é isso, gente, é só isso, uma coceirinha gostosa. E é por isso que o Resident Evil Database, no caso, Moa, no caso, eu, incentivo que os fãs de Resident Evil, tanto os mais veteranos, quanto os mais novos, também, deem sempre um pouquinho só de atenção pra história dos jogos, né, o tão temido lore e tudo mais. E eu não tô falando pra você só focar nisso, mas eu acho que é legal você conhecer a história do jogo que você tá jogando, até pra você evitar confusões desse tipo, você alimentar uma esperança em algo que não existe, por exemplo. e aqui no Resident Evil Database, aqui no canal, a gente tem vários conteúdos pra te ajudar, mas lá no nosso site, que é o residentevodatabase.com, a gente tem um monte de conteúdos pra vocês, como traduções, transcrições dos files de todos os jogos da franquia, a gente tem perfil de personagem, perfil de criatura, livro traduzido, sim, você vai passar um tempão explorando ou se você precisar pesquisar alguma coisa, joga lá no nosso site que é bem provável que você encontre o que você tá procurando, se você não encontrar é porque eu não fiz ainda, desculpa, me perdoe, eu sou uma só. E claro também, eu tô sempre à disposição ou quase sempre à disposição nas redes sociais também, você pode me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente tem as nossas redes sociais na descrição, principalmente no Instagram, eu acho que é onde eu uso mais e no Twitter o Facebook tá meio abandonado, gente, eu posto mais meio que por obrigação mesmo porque o Facebook ele tá meio esquecido mesmo, né, gente, o Facebook tá meio morrendo assim, mas principalmente o Twitter e o Instagram eu frequento bastante, então me siga lá e se você tiver alguma dúvida e eu souber responder, com certeza eu vou responder, às vezes eu demoro, mas eu respondo porque como eu disse, eu sou uma só. E também, né, gente, eu acho que comunidade é pra isso, é pra gente se ajudar, então eu tenho certeza que se não for diretamente comigo, às vezes você manda uma mensagem pra mim aberta lá no Twitter, uma outra pessoa vai ver e vai te responder, então vamos tentar fortalecer esse sentimento de comunidade também, sabe, um ajudar o outro e em vez de ficar ai, caçoando porque a pessoa não sabe, ninguém tem obrigação de saber nada. Já começa por aí, tá, gente, ninguém tem obrigação não saber nada, mas eu acho legal sim as pessoas se informarem e quem tem mais conhecimento, já é mais veterano na franquia e tudo, a gente passa por coleguinha, muita gente tá chegando agora na franquia por causa do village, então vamos ter um pouquinho de paciência com os amiguinhos também, vamos explicar, vamos agregar pessoas, vamos afastar pessoas da comunidade, tá bom? E inclusive, tem um brinde aqui especial no canal, que já é um vídeo meio antigo, mas a gente tem a nossa própria versão em audio file do Keeper's Diary aqui no canal e ela é narrada pela voz do dublador Eric Braw, que inclusive foi dublador no jogo Layers of Fear, então se você jogou Layers of Fear, você vai reconhecer a voz dele. Eu vou deixar o link nos cards aqui pra vocês verem esse vídeo e também na descrição e olha, tá, coisa mais linda, aproveita e segue o Eric Braw também nas redes sociais dele pra acompanhar o que ele anda fazendo aí no mundo da dublagem dos games e fora dele também. Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, dessa explicação, se te ajudou, se você achava que tinha alguma coisa a ver com o 4 Remake e tudo mais. Inclusive, a gente fez a cobertura da Gamescom, a gente fez lá no site roxo, porque era dia de live lá no site roxo, lembrando que a gente tá fazendo lives agora terça, quarta e quinta às 19 horas lá no site roxo e sextas-feiras aqui no YouTube sempre às 19 horas e se mudar o horário fica de olho aqui no meu Instagram pra você saber porque eu sempre posto story da live quando ela tá começando, então fica ligado também nas redes sociais todas porque eu aviso quando vai ter a live eu aviso o horário e quando tá começando eu também aviso, tá bom? E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, se você acha que o meu trabalho agrega pra comunidade brasileira de Resident Evil considere se tornar um apoiador e você pode ajudar a gente ou pelo padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito ou três reais no boleto você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho seja membro aqui embaixo ou link também na descrição e aqui se não tiver o botãozinho pra você, tá bom? A partir de 2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios e se você também quiser pode ser um sub por 7,90 lá no site roxo onde a gente tá fazendo a maioria das nossas lives onde somos parceiros ou se você tem o Amazon Prime você pode ser sub de um canal por mês sem você colocar mais nada, né? Você não paga mais nada então às vezes você tá assinando aí o Amazon Prime pelo Prime Video ou pelo frete grátis da Amazon e você nem sabia disso que você podia ser um sub nosso então dá o seu sub lá pra gente porque a gente a gente eu falo eu tá gente? a gente que eu falo é eu e os editores, né? a gente faz um trabalho aqui com o maior amor com o maior cuidado sempre tentando passar a informação correta pra vocês não sou perfeita mas eu tento tá sempre melhorando melhorando também o meu conteúdo pra vocês eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau